Chegamos a Bombinhas, a gente está na pousada Arvoreda, eu vou mostrar depois aqui, a gente tem um visual do mar. Bom, já tomamos café, acordamos cedinho aqui, o dia está lindo, essa aqui é a varandinha do quarto, vou mostrar para vocês se está uma bagunça, mas só para, a gente registrou todos os quartos, só para registrar esse aqui também. O quarto é bem interessante, ele tem dois níveis, aqui é um sofazinho cama, nessa parte de baixo aqui, você tem uma mesinha, TV, tem toda a parte de micro-ondas, frigobar, os talheres e tudo mais, uma outra cama, ar-condicionado e um banheiro super bom. Todo hotel é com rampas e degraus, então assim, para uma pessoa que tiver alguma dificuldade de mobilidade, vai sofrer um pouquinho. Gente, esse daqui é o centrinho aqui que a gente tem de Bombinhas, tem um calçadão, agora uma ciclovia, alguns restaurantes e, pessoal, não tem muita coisa. Chegamos aqui, Balneário Camboriú, dia lindo e o pessoal fala que aqui tem muita sombra na praia, nesse horário ainda não. Aliás, lá no finalzão dessa praia tem as duas torres que são gigantes ali, parece que são 80 andares, que diz que é a cobertura do Neuimar, mas para a felicidade parece que foi aprovado e vai sair do lado mais um prédio com 200 andares, o negócio deve ser gigantesco. Esse aí parece que já é o maior da América do Sul, vamos curtir um pouco essa praia aí que está realmente muito linda. Do lado da roda gigante tem a rua Torta, é bem inclinada. Música na Praia do Buraco, um lugar que é mais aberto, tem mais onda, parece até que é mais perigoso porque está cheio de faixa vermelha, mas com uma faixa de areia super gostosa, um lugar muito bonito. Hoje saímos cedinhos de Balneário Camboriú, tomamos um café bom, hotel meia boca, nem filmei. E agora vou fazer um... nós estamos no Hopi Hari? Beto Carreiro. A gente vai começar por essa montanha russa aqui, que é uma montanha russa praticamente invertida, você vai com os pés para fora. Desça preso! Vai lá, meu irmão. Ai, meu irmão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 estou só o pó e vocês só o pó foi um dia muito quente o parque muito lotado a gente conseguiu bastante coisas e agora descansar um pouquinho valeu perto o carreiro a gente ficou hospedado no empenho aqui do outro lado para facilitar e aí a gente veio para um hotel que chama balneário parque mostrar para vocês porque aqui tem um capricho um cuidado que é muito legal então aqui ar-condicionado frigobar tudo muito novinho piso os cuidados com quando a gente chega recepção toalha aqui a própria decoração eu já fiz bagunça aqui claro então as toalhas ficam bem legal o quarto é bem espaçoso tem aqui também uma sacadinha banheiro super gostoso super de primeiro cuidado com toalha olha esse detalhe do papel higiênico isso eu nunca tinha visto esse é praticamente o penúltimo hotel que a gente ficar da lista e aí amanhã a gente sai para morretes